Município brasileiro, no litoral norte do estado de São Paulo, Caraguatatuba tem mais de 116 mil habitantes e atrai turistas de todo o país com belas praias. Mas foi em busca de emprego que o Jaime, de Minas Gerais, veio para a cidade em 2009. E para fugir do aluguel, ele comprou um terreno no loteamento Jardim Mar, mas logo descobriu que havia sido enganado. O cara já tinha saído daqui de perto e não tinha como mais eu voltar o negócio. Eu já saía o curso quando eu fui na prefeitura e tal, aí eu fiquei sabendo que o lote era irregular. Assim como Jaime, estima-se que mais de 11 milhões de famílias brasileiras moram em locais irregulares. Em 2017, foi criado o Programa Nacional de Regularização Fundiária Urbana do Ministério das Cidades, que facilita a concessão de títulos de propriedades para a população de baixa renda. Caraguatatuba foi uma das primeiras cidades a aderir ao programa e, como a iniciativa, veio a notícia boa para o Jaime. Ele finalmente vai poder ter em mãos a escritura do lugar, que vive com a mulher e o filho Gabriel. Trabalhando suado mesmo, para conseguir agora estar com o documento, saber que é seu mesmo, é uma questão de honra. O presidente Michel Temer esteve nesta sexta-feira na cidade para a entrega dos títulos e falou sobre os esforços do governo na regularização fundiária. Hoje nós damos continuidade ao mais abrangente programa de regularização de moradias que o Brasil tem visto nos últimos anos. Vou dizer a vocês, apenas em 2017, no ano passado, nosso governo emitiu mais títulos definitivos do que governos anteriores nos últimos dez anos somados. Se soma todos os governos anteriores, só no ano nós distribuímos mais títulos. O governo federal vai entregar mais de seis mil títulos de propriedade em Caraguatatuba neste ano. Só aqui neste loteamento, a meta é beneficiar 350 pessoas que há anos vivem neste local, mas não possuem o documento destes imóveis. Com a regularização, os moradores daqui de Jorgin Mar vão ganhar melhorias, como asfalto e saneamento básico. Um loteamento, vamos dizer assim, informal, a prefeitura fica impedida, às vezes, de fazer aquelas melhorias urbanas, como, por exemplo, o calçamento, a pressionar outros órgãos da federação, como, por exemplo, as empresas de eletricidade e de água, para trazer realmente a cidadania para o povo. Cada família com uma história e todos com o mesmo sonho, a escritura do lugar em que vivem. Como a Cineia, que esperou 16 anos para ter esse pedaço de papel tão importante em mãos. O dever cumprido de ele ter uma mãe que batalhou e daqui ele está tendo um alicerce para batalhar mais. Devido a que eles, porque eu cheguei aqui e tive que pagar aluguel, eles não vão ter que fazer mais isso. Eles têm onde morar para batalhar um futuro melhor para eles.